E aí pessoal beleza aqui é o Defiso e hoje aqui vamos trazer o review da Cobra Strike que é uma shotgun de médico não vamos aqui aos detalhes técnicos dela primeiramente né é a final aqui está ela como de sempre a arma vai ser o verde né que a gente está comparando vamos comparar primeiro com a Saiga Bull Pup com certeza vai ser bem gritante a diferença já vi ali ó de 540 da Cobra Strike a Saiga Bull Pup tem 660 então você tem um alcance 3.5 maior que é uma diferença gritante eu posso segurar isso para você a cadência da da Cobra Strike é é 200 é 155 e conta da Saiga Bull Pup é 210 então você já pode tirar a conclusão que a Bull Pup é bem melhor que a Cobra Strike mas também não é uma arma de crown é comum que isso aconteça a pressão se mirar é da da Cobra Strike é 2 menor do que a da Saiga Bull Pup e a capacidade do Pinch da Cobra é 12 enquanto a da Saiga Bull Pup é 10 mas creio eu que quando você se acostuma a jogar de médico acho que no máximo 5 balas no máximo do máximo você já mata o cara né só que tem uma coisa que tem uma coisa que eu gosto na Cobra Strike é que a Saiga não tem e algumas outras jogas não tem que ela recarrega bala por bala e às vezes você tá lá recarregando aparece um cara do nada tem como você ainda atirar nele Enquanto que a Cotigan como a Saiga, Saiga Bull Pup e a própria Saiga normal mesmo a Hulk Pump, Hulk Pump, não sei como disse, desculpa ela você tem que esperar o recarregamento dela todo acabar vamos comparar aqui, a Saiga ela é um pouco pior que a Bull Pump então terei muito comparar com ela vou comparar aqui com a VPR, a VPR tem 4 de dano a mais, tem uma alcance de 1.8 menor né enquanto a Cobral tem 4 de alcance ela tem 3.2 na verdade é 0.8 desculpa só que é o seguinte, a VPR ela tem 300 de cadência, uma cadência quase que o dobro da Cobra Strike a precisão ao mirar da Cobral é bem maior, 68 enquanto a da VPR é 62 a precisão sem mirar é 47 enquanto a da VPR é 36 então é aquela, a VPR ela é mais rápida, tem 4 de dano a mais só que você vai ter um trabalho maior para acostumar com a precisão dela que eu já peguei no chão e é considerado difícil outra coisa que eu queria deixar claro é que eu não jogo de médico então muita coisa que eu não entendo dessa classe, beleza eu não sou aquele cara tipo pro com médico, eu não sou pro com nenhuma cara assim na verdade, mas eu não sou especialista em médico tanto que eu vou até mostrar aqui ó, é... tempo de jogo de médico é o meu menor, olha lá, enquanto eu tenho 18 horas de engenheiro eu tenho uma hora e 24 minutos de médico, só sniper que eu não jogo mesmo assim eu não sei nada dessa classe, mas enfim, vamos ali na loja de novo né pra ver se tem alguma arma pra comprar aqui de novo essa arma acabou de ser lançada, beleza e tem essa MC que o pessoal gosta bastante dela, que parece um 38 gigante enfim, o alcance dela é 4 né, enquanto da MC é 3.2 a cadência dela é maior, enfim, eu acho que a Cobral é melhor que a MC 255.12, entendeu deixa eu ver se tem mais alguma aqui pra olhar né eu vou passando assim ó, se vocês quiserem pausar o vídeo pra ver aí, com mais calma, beleza então, vamos lá ao procedimento padrão né vamos tirar as modificações dela aqui eu posso falar, a classe Shotgun é uma classe que mais vale a pena você usar o silenciador porque ele realmente ajuda, entendeu, ele dá muito alcance pra dois, pra Shotgun também dessa linha aqui ó, vou atirar aqui, vamos ver a precisão dessa arma sem mirar ela atira nessa velocidade, beleza dá pra ver aqui ó, os pelos me falham bastante vamos ver agora mirando né, dessa linha aqui, lá tô segurando mais rápido que o fio, tá vendo que fica bem concentrado nessa distância aqui praticamente morte ó, ó, tá lá e agora vamos ver com a modificação sempre, eu não liberei a Moji 0, ela é com certeza a melhor mira pra Shotgun porque ela melhora a precisão e diminui o recuo se bem que ela, as duas, dão a mesma coisa né eu gosto dessa mira, mas essa aqui, ela mira mais rápido, depende aí eu gosto dessa aqui, porque ela cobre uma área menor da tela né eu já peguei Shotgun com a Moji 0, eu achei que ela cobre muita parte da tela eu gosto muito assim, se você quiser ver a lateral, entendeu então, vamos voltar aqui pra ter mais balas né, beleza vamos testar ela sem silenciador então, dessa vez aqui, pra vocês verem de distância de silenciador eu vou ficar longe né, vamos testar aqui aqui, dessa caixa, lá deu pra ver aí ó, que a mira já ajudou bastante, já ficou bem mais concentrado, beleza agora, vamos ver com o silenciador nunca uso os compartilhados, pelo amor de Deus, já falei em um vídeo dá pra ver que, olha a diferença, aqui tava um ciclo assim, enquanto que aqui ficou muito mais, como eu posso dizer, concentrado mas pra tirar a prova mesmo, tá vendo aquele carinha lá em cima vamos ver com quantos tiros a gente mata ele, ó sem silenciador 1, 2, 3 não, foi Headshot, então não vale Headshot de 2 1, 2, 2 2 tiros? Não, não é possível deixa eu ver caramba, não dá HF não ai, vamos de novo, vamos de novo tá, ó vamos mirar aqui no peito então, pra não dar HF 1, 2 3 4 4 tiros vamos ver agora com o silenciador tava aqui mais ou menos né 1, 2 3 4 4 tiros também vamos testar no carinha lá do fundo com o silenciador né 1 2 2 2 tiros? uou tem o silenciador 1 2 ah, foi HS mano esse jogo tá me tirando 1 2 2 2 tiros também tanto que parece o silenciador nessa arma aqui ela não ele não atrapalha ele mais ajuda do que atrapalha vamos testar de novo aqui né 1 1 2 3 com o silenciador 1 2 2 2 tiros é, as vezes parece que o silenciador ajuda porque ele dá precisão né e a precisão faz com que o tiro se separe menos então essa arma aqui com certeza vale a pena usar o silenciador entendeu? é uma arma muito boa só que é o seguinte se você for o silenciador de perto você vai ter um desempenho menor só que a longa distância para a shotgun você vai ter um dano maior entendeu? é isso é essa que é a sacada do silenciador com a arma de perto ela dá menos dano porque os tiros pegam todos e dá menos e de longe ela por que os tiros se separarem menos do que o seu silenciador você vai conseguir dar um dano maior mas bem pessoal é isso vou deixar a gameplay aí como sempre né valeu falou fui e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.